Finalmente a Hyundai consertou a cagada que tinha feito no Creta Bora ver aqui sobre o novo Creta 2025 Que teve a frente aí, ó, totalmente mudada, mano O antes e depois Antes da igreja, depois da igreja, convertido, bora ver aqui O novo Hyundai Creta estreou no Brasil nessa semana E tá disponível em 5 versões com preços que partem de R$ 141 mil Assumindo o post SUV compacto mais potente no mercado nacional Graças à estreia do motor 1.6 turbo A gasolina de 193 cavalos, 27 kg de torque O modelo recebeu mudanças profundas no design E deixa pra trás o visual que gerou polêmica Mas e aí, o que você achou? Esse aqui é o novo Creta Olha a diferença Olha a diferença Outro carro, né Sem falar que além dessa mudança do motor Teve uma mudança aí também no câmbio Que na versão de topo de linha Vem com um câmbio aí de dupla embreagem de 7 marchas Câmbio automático Mudou bastante Engraçado, né Vem nessa corzinha aqui na versão topo de linha Vem nessa cor cinza do Repox, né Meu Deus Mudou bastante Mas e aí, o que você achou dessa mudança? Ficou melhor? Não tinha como piorar não, né Essa é a verdade Não tinha como piorar Eu gostei E você? Comenta aqui o que você achou Tamo junto E aí, o que você achou? E aí, o que você achou